É um momento muito importante para a saúde de Alto Garças, para a população de Alto Garças. Por quê? Porque é um momento onde é se discutido e colocado em pauta quais são as prioridades, o que precisa melhorar. E aí está a grande importância da população estar presente. Então é a oportunidade da população vir participar dos eixos, participar das discussões e vir trazer propostas. O objetivo é escolher as propostas, ser discutidas e pôr em pauta o que nós vamos fazer com a saúde de Alto Garças. E, claro, esse ano, que é esse tema, amanhã vai ser outro dia. Então, assim, nós precisamos hoje fazer algo para amanhã ser esse outro dia. Então é muito importante, desde já, já convidar a população de Alto Garças hoje, período da tarde, estará aqui, acontecendo a sétima conferência da saúde. Venham participar, é um momento seu, da população, de vir aqui falar, questionar, dar sugestões. E a equipe está toda aqui para receber. É importante mencionar que momentos como esse é importante. Até prova também os dados que a cidade de Alto Garças já vem trazendo, né, vice-prefeita. Inclusive, tendo ótimos resultados aí no Previne Brasil. E a participação da população vai fazer com que isso possa melhorar ainda mais. Com certeza, esse é o objetivo, né. Graças a Deus aqui eu já parabenizei aqui o Domingos, toda a equipe da Secretaria de Saúde, pelo trabalho que está sendo desenvolvido. Alto Garças é referência na saúde, sim. Hoje a região que está aqui à frente dos PSFs como uma coordenadora, fazendo todas as campanhas, né, levando o serviço à população, fazendo com que a população entenda a necessidade também de fazer presente. E esse é o momento. Aí, infelizmente, a nossa população não tem o hábito de estar participando. E como eu falei na abertura do evento, eu também já tive essa falha. E estou aqui hoje. Mas já tive essa falha de não estar envolvida na participação de uma conferência que é tão importante. Agora é o momento da gente buscar apresentar as dificuldades da saúde do nosso município e, automaticamente, buscar soluções necessárias para que isso também se resolva. Então, é extremamente importante a participação da população, das autoridades. E, enfim, o pessoal da saúde hoje está de parabéns pela iniciativa de, mais uma vez, trazer a conferência para o nosso município, buscando, de alguma forma, apresentar a todos do Estado a necessidade que Alto Garças tem em regulamentar algumas dificuldades. Estamos aqui, acabamos de dar início à nossa sétima conferência municipal e pedimos a colaboração da população para que esteja presente nesse momento tão importante para o nosso município, onde vamos debater o que precisa ser melhorado e ver a viabilidade de estar implantando aqui e as queixas estão levando todas as propostas para Cuiabá, na Conferência Estadual de Saúde. Bom, secretário, o senhor havia me falado em off sobre um projeto aqui da cidade de Alto Garças que está aí em discussão e pode ser aprovado. Secretário, gostaria que o senhor falasse um pouco para a gente sobre isso. Sim, nós inscrevemos o projeto que nós temos aqui no nosso município, que é da equipe multiprofissional, né? Compõe o projeto a fisioterapeuta, nutricionista e a psicóloga, onde tem a participação da comunidade. Nós inscrevemos o nosso projeto dentro da amostra que tem no Mato Grosso pela Secretaria de Saúde. E, para a nossa surpresa e muita felicidade de toda a equipe, nós fomos aprovados na pré-seleção. Então, no dia 4, 5 e 6, elas estarão indo a Cuiabá para estar fazendo a apresentação do projeto. E, se aprovado, nós estaremos indo a nível nacional para essa apresentação do COSEMES.